Música João liga para Guilherme e diz para ele vir em sua casa à noite para ver um filme e avisa que Vitória e Alexandra também irão. À meia noite, Vitória vai à casa de Alexandra e chegando lá... Alexandre? Alexandre? O que foi? Vamos na casa do João ver um filme. Ah, essa hora tá doida aí. Claro que não, agora que é bom. Tá, espera aí. Então Alexandra pula a janela e as duas vão àquela hora de noite para a casa do João. Chegando lá, Guilherme já se encontrava. Pode entrar? Ah, obrigada. Oi, oi. Bora ver o filme. Vamos lá. Acho que é melhor apagar a luz. Também acho. Eu acho que eu vi alguma coisa, Vitória. Ah, a gente tá bem louquinha, né? Mas também... Em 2004, Rebeca Nuvi... À meia-noite, serve de casa escondida para ir em uma festa, com seus amigos. Chegando lá, foi assassinada na frente da boate. E agora, todos os adolescentes que fogem de casa para fazer algo escondido podem correr o risco de se encontrar com ela. E aí, vai encarar?